Antes, porém, eu gostaria de ler um texto no livro de João, relembrando a promessa do Senhor Jesus, quando ele disse que partiria, mas não nos deixaria órfãos. Jesus promete outro Consolador, então nós vamos começar com João capítulo 14, versículos 16 a 18. Essa ministração de hoje de manhã é uma aula sobre o Espírito Santo, a vida da igreja. Vamos dizer juntos o tema da nossa aula hoje, o Espírito Santo, a vida da igreja, vamos lá? O Espírito Santo, a vida da igreja. João 14, 16 diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não no vê, nem o conhece, vós o conheceis. Quero te desafiar a dizer assim comigo, eu o conheço, mais uma vez, eu o conheço, que privilégio, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Agora você pode deixar sua Bíblia aberta no livro de Atos, porque nós vamos falar de algumas referências dessa parte da nossa Bíblia. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, invocamos o nome do Senhor, adoramos ao Senhor, te agradecemos imensamente por essa escola de avanço e por essa igreja nessa manhã reunida para aprender do Senhor. Ensina-nos, Espírito Santo. Nesse mesmo texto que nós lemos hoje, a tua palavra diz, Jesus prometendo, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudurikamana suriandaramanaya que vos tenho dito. Por isso eu clamo pelo Espírito de sabedoria, pelo Espírito de revelação, eu clamo pelo entendimento, eu peço agora Senhor que o Senhor nos lave com o Seu sangue. Remova de sobre nós todo o peso de impedimento e todo o pecado e nos dê agora a liberdade da tua presença. E ó Deus, o fruto para o qual o Senhor envia a sua palavra. Oramos porque cremos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Queridos, é muito gostoso quando lemos o relato do livro de Atos e encontramos o Senhor direcionando a primeira igreja. Eu fico apaixonada, eu procuro ler assim com muita detenção, eu procuro me expor ao estudo desse livro. Porque é o registro das primeiras ações dos apóstolos no exercício do envio deles. E também são os primeiros passos da primeira igreja, que servem de espelho para nós. Hoje nós fazemos parte de uma igreja com 21 anos. Uma igreja que está ainda em franco crescimento. Mas nós sabemos que toda referência que podemos tomar para nós não é de outras igrejas, de outras denominações. Mas precisamos tomar em primeiro lugar como referência a palavra de Deus. Eu quero dizer, queridos, que uma igreja saudável, ela é uma igreja que se edifica na palavra. Quantos concordam, podem dizer amém? Se eu começar a ensinar a vocês o que eu penso, o que eu acho, eu posso falhar. Se eu começar a ensinar a vocês doutrinas de homens, podemos falhar. Mas se ficarmos firmes na palavra, vamos continuar até o dia de Cristo Jesus. Amém? Olha, quando Deus fala que os homens dependem do Espírito Santo, isso é verdade. Me lembro que a Bíblia conta, no livro de Atos, creio eu, no capítulo 8, que Pedro chega a um lugar. E ele é atendido logo por uma pessoa que tinha uma expectativa de viver milagres. E aquela pessoa se lança aos seus pés e se prostra. Oh, Pedro, você chegou. E ele diz para aquela pessoa, fica de pé. Levanta, porque eu também sou homem. Irmãos, a Bíblia nos ensina que o nosso espelho é Jesus, que o nosso guia é Jesus, que o nosso centro é Jesus. Domingo passado, o pastor Marcos pregou, Deus é o foco. Não foi, pastor? Deus é o foco, sempre é o foco. Então, não coloque as expectativas da igreja em pessoas. Não coloque a expectativa da igreja, nem mesmo na sua liderança. A liderança serve para nos instruir. A liderança serve para nos cobrir espiritualmente. A liderança vem para nos ensinar. A liderança deve e precisa ser honrada na sua autoridade espiritual. Mas eu quero dizer nessa manhã, que o supremo pastor da igreja de Jesus é o Espírito Santo de Deus. Ele é a vida da igreja. Se a igreja não tivesse como sua vida o Espírito Santo, ela não ia suportar as perseguições. Se a igreja não tivesse como sua vida o Espírito Santo, ela não ia suportar quando as pessoas falhassem. Se a igreja não tivesse como a sua vida o Espírito Santo, ela não ia subsistir as crises das próprias nações onde elas estão estabelecidas. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor estabeleceu a igreja. E Ele é a rocha sobre a qual ela está estabelecida. E Ele nos deu como vida o Espírito Santo. Ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo, o outro consolador, para cuidar de vocês. E numa igreja, o Espírito Santo atua em várias áreas. Primeiro, quero começar ensinando que o Espírito Santo de Deus lidera na igreja a grande comissão. Qual é, pastor, a grande comissão? A grande comissão é ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Muitas pessoas perguntam, nós somos uma igreja missionária? Sim. Nós somos uma igreja evangelística? Sim. Ah, mas eu não vejo a metodologia X. Eu não encontrei a metodologia Y. Por exemplo, às vezes você pode não ver grupos reunidos para saírem da porta da igreja panfletando. Nem sempre. Isso não significa que nós não somos uma igreja que evangeliza. Isso não significa que o envio missionário não está. Por quê? Porque, queridos, o Espírito do Senhor nos ensina na palavra que nós temos que ser testemunha em todo lugar que estivermos. Se somos cheios do Espírito Santo, o campo missionário se torna a qualquer lugar onde eu estiver. Diga amém. Esses dias eu contei que eu cheguei numa lavanderia muito apressada, com duas peças de roupa, indo para uma aula e aproveitei os cinco minutos que faltavam para a minha aula. Perto do local eu falei, tem uma lavanderia, vou deixar a roupa lá. Cheguei lá rapidinho, fui no caixa e disse, olha, eu quero deixar essas duas roupas. Enquanto eu entregava, a mulher que estava passando dizia assim, oh, parece que só os casamentos dos crentes que dá certo. E eu comecei a ouvir aquela conversa, mas estava muito apressada, pensei, não vou me meter que eu estou sem tempo. Mas não teve jeito não. Aí a mulher do caixa disse assim, não, não é questão de ser o dos crentes, a questão é você entender o que a Bíblia diz. Aí ela disse, não, mas eu já percebi que até para ler a Bíblia a gente precisa de ter conhecimento. Aí o Senhor foi me tomando de um fogo, eu falei, Senhor, eu não posso me calar. Acho que essa aula vai ter que atrasar um pouquinho. Aí eu comecei a dizer, olha, queridas, eu estou aqui, eu sou uma pessoa evangélica, eu tenho fé em Deus. Eu falei que eu sou pastora, primeiro eu sou filha de Deus. Falei, olha, eu acredito no Senhor e eu quero te dizer, não é religião, não é aquela metodologia ou aquela outra. O que vai mudar a sua estrutura de vida, o seu casamento, é Jesus de Nazaré. Primeiro ele quer começar mudando a sua família. Queridos, para resumir a história, em 20 minutos, aquelas duas mulheres estavam chorando e confessando Jesus como Senhor e Salvador. Então a vala, a vanderia no meu caminho se tornou campo missionário. Amém? Quando nós entendemos que o Espírito do Senhor em nós vai nos mover. Meu irmão, você se torna outro tipo de servo de Deus, outro tipo de filho de Deus. Você não vai esperar a campanha, você não vai esperar a viagem para a África, você não vai esperar o dia que o pessoal vai reunir o povo na porta da igreja. Você sabe que pelo poder do Espírito Santo, você que é constituído igreja, cheio do Espírito Santo. Em todo lugar que você estiver, você é ali o missionário do Senhor. Na minha casa eu sou uma missionária. E vocês? Hã? Pastora, mas minha casa é toda convertida. A gente continua sendo missionário. Por quê? Porque levamos o fortalecimento. Ou você não fortalece ninguém na sua casa. Hoje mesmo é engraçado que quando meu esposo começou a sentir mal, ele disse, busco óleo. Primeira coisa, ele não falou, busco uma comida, busco sal, busco remédio. Ele disse, busco óleo. Eu falei, calma, você não está tendo nada, é só uma baixa de glicemia. Não, é estranho. Eu falei, calma, foi porque você foi caminhar sem se alimentar. Não, não foi, eu estou sentindo, é estranho. Não é. O Senhor vai te dar cura, mas você não está tendo nada. Eu fui missionária hoje, enviada ao meu próprio marido, para fortalecer a fé dele. Ele é mesmo, um iacute resolveu, aleluia. Não é verdade? Você é missionário na sua casa. Ah não, olha, pastora, começa a orar, porque Deus tem uma obra na minha vida, ele vai me enviar. Irmão, a porta do teu vizinho está a três metros da tua. Eu só acredito em pessoas que enviam missionário, quando elas sabem que são missionárias onde quer que estejam. Porque o campo não nos faz missionários. O lugar não nos faz missionários. O recurso não nos faz missionários. Somos missionários se o Espírito do Senhor está em nós. Somos missionários se somos cheios do Espírito e temos a palavra como nossa regra. Aí eu acredito em missionários. Missionários que estão dispostos a ir a Judéia, a Samaria, a Jerusalém e até os confins da terra, como foi o envio do Senhor. Pastora, você crê em pessoas que têm missões transculturais plenamente? Meu próprio filho foi enviado para estudar fora. Foi enviado para a Ásia. Eu torci, orei, chorei, criei que Deus tinha um propósito ali. Louvo a Deus por cada vida que foi salva na Ásia. Agora mesmo tem uma família que eu amo muito, que está indo para a Tailândia. E eu acredito, eu oro por eles, eu choro com eles, eu acredito no ministério deles. Porque eu sei que existem pessoas enviadas para longe. Mas o que eu quero dizer é que a essência do coração, Deus precisa achar em nós. Mesmo aqui em Taguatinga. Mesmo assentados nessas cadeirinhas brancas. Mesmo que na nossa igreja tenha banheiro limpo. Tem gente que pensa que as coisas só são de Deus. Quando não tem banheiro, não tem comida. Quando não tem recurso, quando não tem jeito. Irmãos, a palavra do Senhor é para todos. A palavra do Senhor é para o pobre, é para o rico. Amém, igreja? A palavra do Senhor é para o de perto, é para o de longe. A palavra do Senhor é para a nossa nação. O Brasil nunca precisou tanto de oração como agora. Deus está dizendo, se levante como um missionário para a sua nação. Tira um horário na madrugada, dobra o joelho e vai orar pelo seu governo. Tem nada a ver com isso. Não fui eu que elegi. Irmãos, tendo em vista que já foi eleito, todos nós temos tudo a ver. Já está lá. É autoridade sobre a nossa nação. Então, quero ensinar a igreja que o Espírito Santo de Deus, como nosso Senhor, tem dito a cada um de nós que nós somos direcionados a quem precisa. Diga assim, eu sou enviado a quem precisa. Quantos podem dizer amém? Você é mesmo, irmão? Às vezes tem uma pessoa no ponto do ônibus precisando tanto de você. Às vezes tem uma pessoa na sua escola precisando. Às vezes tem uma pessoa na sua casa. Não sei. Mas o Espírito Santo vai te apontar pessoas que estão precisando urgentemente de ouvir a palavra de Deus. Nós não fazemos escolas para ocupar o tempo das pessoas. Nós queremos que as nossas ovelhas sejam pessoas comprometidas com aquilo que a palavra do Senhor diz. Quando eu converti, com apenas nove anos, meu pastor era o meu próprio pai. E eu devo a Deus a minha gratidão. Porque eu cresci numa casa e cresci no meio de uma igreja que sempre teve como princípio a palavra de Deus. Eu me lembro que em algumas situações bem difíceis que nós passamos, meu pai dizia, para de olhar para mim ou para as circunstâncias. Atente com o que a palavra de Deus diz. Meus filhos, o que interessa é o que Deus diz. Porque as palavras podem passar dos homens, mas as palavras do Senhor não vão passar a igreja. A palavra do Senhor vai permanecer porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O Espírito Santo, ele traz até nós pessoas que estão buscando respostas. Ele nos levanta no Espírito para servir. Eu acho lindo que tem muita gente que fala assim, pastora, eu quero ter um coração para servir. Eu também. Isso só é possível quando o Espírito Santo traz a natureza de servo de Jesus para morar em nós. Quando a gente vê que cada dia mais a nossa natureza de preguiça, de acomodação, de egoísmo, de consumismo, vai dando lugar a um amor totalmente poderoso, que transforma a nossa essência. E você começa a dizer como Jesus disse, gente, estou anunciando. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Que Deus levante servos aqui nessa manhã. A começar da minha própria vida. Que você possa dizer o meu prazer, Lia, Rogério, Mateus, Joyce, o meu prazer é servir você, meu irmão. Como eu posso te ajudar? Às vezes a gente vê que o nosso século é um século arrogante. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito que está no mundo não pode atuar em nós. Ele atua nos filhos da desobediência. Sabe por quê, queridos? É um tempo onde as pessoas, a Bíblia diz, seriam arrogantes. Elas se tornariam amantes. Não tem o amante da mulher casada, a amante do homem casado, que é pecado, que é adultério. A Bíblia diz que as pessoas se tornariam amantes de si mesma. Tão apaixonadas pelo seu eu, que não conseguiriam ver o próximo. É bíblico isso. O tempo do fim trará uma sociedade onde as pessoas vão querer ouvir apenas o que agrada aos seus ouvidos. Elas mesmas vão criar doutrina para si, se não estiverem debaixo do reinado do Espírito Santo. Elas vão entender assim, ah, se eu quero ir por esse caminho, deixa eu achar um argumento e colocar o argumento para eu pisar em cima dele. Não seja amante de você mesmo. Peça a Deus a cada dia, Senhor, me perdoa por todo egoísmo ligado à minha natureza carnal. Me ajuda a vencer o pai da mentira. Mentira. Irmãos, eu faço campanha de oração sozinha para Deus me livrar do engano. Coloco meu relógio para despertar todo dia em um determinado horário e eu faço a mesma oração. Ué, pastora, não está virando reza, não? Não, porque cada dia eu faço com o coração renovado. Eu digo a mesma coisa, mas eu digo com outro tipo de perspectiva. Deus, me socorre. Tem dia que eu choro, tem dia que eu louvo, tem dia que eu canto, tem dia que eu oro, tem dia que eu não faço nada. Eu só digo, me livra do engano em nome de Jesus Cristo. A minha, a minha casa. Porque, irmão, só tem uma pessoa que vai vencer a mentira. Jesus Cristo, que é a verdade. E se Ele estiver em mim e em você, Ele vai nos livrar do engano. Tem um texto que nosso pastor fala muito, que dá para tremer a base de qualquer servo de Deus. Que nos últimos dias, o amor de muitos, vírgula, piora mais, de quase todos, vai fazer o quê? Esfriar. Mas o meu não. O meu não. Pedro disse, ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Pois eu já penso diferente, peço misericórdia. Eu digo, Senhor, me sustenta, porque senão pode ser eu mesma. Aquele que pensa que está de pé, tenha cuidado para não cair. Todos os dias, examine a sua fé. Você venceu o sábado, dia 5. Você foi vitorioso o sábado, dia 5. Você ficou firme, amei. Hoje é domingo, 6. Dia de revisar a fé novamente. Dia de dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, me livra do engano. Senhor, sustenta a minha vida. Senhor, sustenta a minha casa. Espírito Santo, conduz a igreja. Tem alguém entendendo? Amém? Sustenta a tua igreja. Todos os dias, sujeitando-nos a Deus. E resistindo ao inimigo, nós nos veremos vitoriosos. O Espírito Santo também nos dá sabedoria, queridos, para tomarmos decisões. Eu não estou lendo os textos, porque são muitos e o nosso tempo é curto. Mas eu estudei essa palavra em todo o livro de Atos. Desde o capítulo 1 até o último capítulo. E eu fui vendo cada intervenção do Espírito Santo na igreja. Como é tremendo ver quando a igreja era perseguida. Como Deus levantava todo o tempo a sabedoria para que eles saíssem daquela situação. Quando Deus nos dá a sabedoria, nós vemos que não é humano. A paz vem junto. A Bíblia diz que uma igreja cheia do Espírito Santo vai resolver conflitos. Vai ter princípios. Vai abandonar rancores. A Bíblia diz que a igreja cheia do Espírito Santo vai buscar os dons. Vai fortalecer o fruto. Ela vai entender o propósito de cada pessoa dentro do corpo. Então, eu oro para que nessa manhã, a oração de Efésios capítulo 1. Se pudesse colocar para mim Efésios capítulo 1. Eu tenho feito essa oração pela igreja. Por mim, por você. Eu tenho pedido ao Senhor. Pode ser a partir do versículo 8, por favor. 9. Deixa eu ver onde é que ela começa. 10. 11. 12. 13. Não, 14. Aí, só antes de passar para o 15. Falando sobre o Espírito Santo. O que ele é para a igreja. O penhor da nossa herança. A garantia para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Verso 15. Aí. Nessa oração, Paulo orava pelos Éfesos. E ele dizia, por isso também eu. Tendo ouvido falar que vocês têm fé no Senhor Jesus. E que vocês amam os santos. Verso 16. Não cesso de agradecer a Deus por vós. Lembrando-me de vós das minhas orações. Pode continuar. E oro. Vamos ler juntos essa oração. Vamos lá. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai da Glória. Vos dê o Espírito de sabedoria. E de revelação. No pleno conhecimento dele. Verso 18. Essa frase. Tenha sido a frase da maior oração esse ano por essa igreja. Vamos juntos. Sendo iluminados os olhos do vosso coração. Para que saibais. Qual seja a esperança da sua vocação. E quais as riquezas da glória. Da sua herança nos santos. Verso 19. Vamos juntos. E qual a suprema grandeza do seu poder. Para conosco. Os que cremos. Segundo a operação da força do seu poder. Vamos verso 20 também. Que operou em Cristo. Ressuscitando-o dentre os mortos. E fazendo-o assentar-se à direita nos céus. Levanta sua mão direita comigo. Diga Deus. Nessa manhã. Eu me uno. Em oração. E recebo. Da tua parte. O espírito de sabedoria. E de revelação. Diga. Eu peço. Que pelo Espírito Santo. Os olhos do meu coração. Sejam iluminados. Para que eu compreenda. A grandeza do teu poder. E a esperança do meu chamado. Diga bem forte. Diga. Cristo em mim. É a única esperança. Diga. Eu quero o Senhor. Como igreja. Ser conduzido. Pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. E vamos dar um aplauso ao Senhor. Juntos. Deixe-me dizer só uma coisa. Para fazermos um ato. Que vai marcar o nosso coração. Todos os nossos professores. São uma benção. Todos os nossos mestres. São amados e honrados. Mas hoje eu quero que a gente possa. Fazer um ato de honra. Ao professor dos professores. Ao mestre dos mestres. Aquele que ficou para cuidar de nós. O nosso consolador. Que nos ensina todas as coisas. Nessa manhã. Essa escola e essa igreja. Honra ao mestre Espírito Santo. Vamos aplaudi-lo. Aplausos. 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 Aleluia. 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 Eu te declaro aluno do Espírito Santo. Um aluno obediente. Um aluno fiel. Um aluno em crescimento. Que vai glorificar Jesus. Amém. 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 O que é isso?